Agora vai, hein? Agora é vitória. Tá sentindo? Tá sentindo o drama? Agora é vitória, com certeza. Dois minutos e começa o choro. Ai, esses caras me matam muito rápido. Não é, ô. Você ia lá, dava 300 golpes no cara, o cara... Que que é isso aqui, mano? Não é o mapa, não. Ah, isso aqui é diferente, hein? Gather Supply Filho, a gente não consegue dominar o... O chão, é? Isso aqui é tipo LOL. Que que tem que pegar Supply? E levar o Supply... Ah lá, Kill Enemy Lord Twin. Ah, isso aqui é tipo LOL, velho. Tem que ficar matando... Ah, nem fudendo que existe LOL desse jogo. É tipo LOL, ó. Tem o... Tem as torres, tem o portão. Tem um herói nosso principal lá, o Red Lord. Sacou? Que da hora, mano. Cadê? O Red Lord tem que defender a todo custo. Cadê... Cadê as senhoras? E o resto eu não entendi nada. Você não entrou aí no PVP, não? Oh, cara, ainda não. Agora eu aceitei. You ready? Eu não entendi muito bem. O que eu entendi foi o seguinte. Abre o mapa aí. Ó, esse cara nós temos que defender. Quem? Esse aqui ó, o vermelhão. Matou ele, ganhou. Mas tem que matar ele. Então vai. League of Guild Wars 2. Esse aqui nós usa pra defender... Carai, o cara já veio aqui 10 vezes. Esse aqui pra nós pegar Supply, não sei pra que serve. E é isso aí. Supply pra pôr nos Gate. Pra que que serve a lupinha? A lupinha... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Boa. Não, eu nem conheço o mapa. Agora fodeu. 5x5, meu amigo. É League of Legends mesmo. Já chegou o barco aqui. O que que é pra fazer? Alguém tem que ficar defendendo o cara lá. Ah, mandar todo mundo junto de mão dada. Senão ele não mata ninguém. Então vamos nós atrás de cápico, né? O Senhor local. Ó, mas tem... Faster! Vamo lá, vamo nós três juntos, pelo menos. Deixa que os outros dois fazerem outras coisas. Fazer o que eles quiserem. Ali ó, tem um cara ali de boa. É um guarda. Tem que matar o guarda, eu acho. Arqueiro, tem um arqueirinho lá. Em cima? Não, no mapa. Se olhar, tem um arqueiro indo lá... Eita, todo mundo... Os caras... Vamos atrás dele. Vamos, vamos, vamos. Demorou, demorou. Aqui um sozinho pra trás. Um sozinho que ficou pra trás. Tá? Ah, não, pera aí. Esse aqui é Minion. Ah, não. Esse aqui é Minion. É... 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 Eu sigo a calda Gabriel. Matei um! O cara já tem Mesmer, véi. Aí... Tô chegando. Hum... Mói esses cara Tem um carinha Deitei um aqui, deitei um aqui, deitei um Matando, cadê? Nossa, eu to martelando quem ta no chão Pega ele, pega ele Deitei ele, deitei Meu deus do céu É o mesmo, meu caro, o mesmo é foda Vai, vai, vai Uhuuu Ae mano Nem sei o que fizemos Mas tamo com dois barril Onde que a gente coloca o barril? Cadê a vila do Chaves? Aí me fudeu, não sei Tem um cara batendo em mim aqui de longe O cara ta... Eu vou só falar que nem o... Não sei Acho que tem uns bagui aqui, ó Ah, errei, ombrada não Aqui é pra pegar o supply Mas só posso carregar dois Pra onde tem que levar esse titra? Ô bosta, apertei pra mudar a arma sem querer Tem um lobo aqui O Gabriel dá uma cabeçada em mim aqui Ah, vai tomar banho aí O Gabriel é louco O que você está esperando? Não pode ser parte dessa distância O que eu faço com esses baús aqui, ô Com esses barril? Ô mano, que nada, tá dando mó trecho aqui no meio Tô batendo o do cara aqui Vou te dar o C, vou te dar Deitei ele Fogo Ah mano, cadê isso? O que? Carai Ai, é louco E ai, vamos matar esses bonecos aqui, ó Tem que matar essas paradas Tem que matar eles, velho Tem que destruir o... Pra entrar lá Pra matar o... O reizão Entendeu? Ah, agora entendi A gente tem que defender o gate, nossa Ao mesmo tempo Que a gente... A gente... Entendi Entendi Tem que destruir o portão deles Não, não, não Não, não Saquei, saquei É os arqueiros que vem e que destrói O meu morro Isso é tudo, mates Deixe eles Oh, o cara está chegando aí em cima, ó Não, não 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 É bem que eu to batendo. Eu to sem skill. Ah, tem que finalizar, né? Da hora. É, aparece o X que tem que finalizar. Pera aí que a gente ta voltando. Vamos lá, Gabriel. Chegando aí, chegando aí, olha. Ah, cadê o cara aqui? Ah, eles quebraram o gate, nossa, já. Os caras vão matar rapidão. Ah, eu to matando o Archer. Eu to achando que é player, gastando tudo que tem pra gastar nele aqui. Nossa, belo pulo. Esse mesmo é chato, hein, velho. Ah, eu vou minimizar ele com gosto, ó. Gabriel, a gente deita os caras e o Gabriel vai ir só... Tem não, filho. Eu to deitando. Nossa, eu não tenho uma skill de dash pra chegar no cara. Boa, você deitou o cara. Agora mete. Dá um pinch nele aqui. Boa. De tudo parada. Deixe todos nós, moleques! Deixe os caras! Se divertir e deixar a M. Deixe todos os inimigos. Se estivesse, para tivo eles, hein? Deixe todos os inimigos. Deixe todos os inimigos, deixe eles deles. São G-Hki-Hki-Hki-Hki. E ai, vamos empurrar os nossos Minions agora. Tchau, agora finalizei. Ó, tô na rampage, tô matando todo mundo. Não, enquanto a gente não sabe jogar, a gente só vai matando os cara. Um dia a gente aprende. Tá, tô com dois barril, o que que eu faço? É, esse aí eu não entendi também, eu também não tô com um barril. Vai ter que auxiliar os arqueiros nossos lá, destruir o gate dele. É, o gate dele tá inteiro ainda, velho. Ó mano, tô ramo dele, mano. Esse aí tá muito bem. Pula. Pula. Eu tô entendendo nada, velho. Na moral mesmo. Tô morto. Carai, vai entender o que que é esse League of Legends. Olha lá, os caras estão entrando na nossa base lá já, ó. Como é que eles quebraram o nosso... O nosso trem? Tem um arqueiro e um NPC, tipo Minion. Vai junto. Tô entendendo é nada. Tô entendendo é nada. Vou defender aqui. É o máximo que eu posso fazer. Pela nossa equipe nesse exato momento. Ó, o nosso barão, o barão vermelho tá aqui, mas já tomou porrada. Tem dois Minion que vai um arqueiro e um cara que quebra, que quebra a porta. Mano, tá vindo os caras tudo aqui, ó. Preciso de ajuda. Aqui onde? Aqui na defesa, né, meu parceiro? O barão vermelho tá. O Mesmer tá vindo aqui com os malucos. Ih, fudeu, velho. Tem, tem, tem. Não vinha geral pra defender aqui, GG. Tomar alguém aqui e ir acompanhando lá o... Carai, mano. Carai, é só ilusão diferente. Encontradou que eu tenho a porta, velho. Carai, valeu. Depois que eu posso fazer threat pílianos, no rio por aí. Estes tantos homens vão-nos sob Wam düşüncele. Mano, meu parceiro ele está bem voada emvisionado, voa. Tem um de recílio que tinha mesmoORTado barco, P, viúve, que uma prova àsta pra vime que puder tá maise como um herói. Carai, ai,소� jeanosa, Os caras tão loucos nesse lado aqui. Se alguém for lá na surdina, eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa. Não tem nada, não tem nada. Cara, esse modo é bacana, velho. League of Legends, MMORPG. Esse é LOLzinho. É, velho. Achei massa. Ah, tem uns trebuchetes também. Mas eu não sei como é que usa. Ó, tem uns caras aí, não sei isso. Eu vou ter que terminar isso. Boa. É o nosso? É o nosso. Agora não empurra. Se os caras não defendendo, ele leva lá, dá na cara do gorro. Vambora. Tem alguém defendendo? Ah lá, os caras já estão chegando no nosso pra bater lá de novo. Arqueiro. Porque lá é mino. Vamos nós bater aqui. Nós matamos que dá um deles. Ah, velho. Eu mudo de arma, velho. Por que que eu tenho essa tara de ficar apertando o botão de mudar de arma? Eu vou pular nessas caras. Eu não quero nem saber quem que tá aqui. O Lord está sob ataca. O mesmo vai estar lá, velho. No boss. O que que é que lá? Tem no caminho aí, velho. Espera aí que o bagulho tá louco aqui. Caralho. O Lord está sob ataca. O Lord está sob ataca. Ah, ele tem um é, velho. Pelo menos é experiência, né, velho? Esse aqui. Segura, segura. Vai, vai segurar a minha. Se eu puder. Eu tô matando. Eu tô matando aí. Ah, mano. Eu nem tô ligado. Eu nem consegui nem passar pelo portão. Eu achei que eu tava lá, ó. Tem que voltar lá, ó. Dá teleporte. Não tem como dar teleporte. Jesus. Tô chegando aqui de um deles, velho. Cheguei no deles, velho. Ah, GG. Mas foi boa. Valeu, pelo menos nós pegamos. Foi uma bosta, mas foi boa. Eu curti, eu curti. Caralho, velho. League of MMO. Nós ganhamos dois. Eu tô com baú pra caralho. Não, eu pus yes. Põe não. Tô com três baú. Dá um leave match aí. É nóis. Ó, ganhando os bagulho aqui, velho. Accept com certeza. Nossa, baú papão. Tô com três baú fora. Eu não sei o que. Nossa. Nossa senhora. A mulher do vendedor de scrap vai ficar feliz. Agora vou a partir de lowzinho, hein, mais. Lowzinho nunca mais será o mesmo. Mano, ia só os...